A pintura morreu, a pintura morreu, viva a pintura, a pintura morreu, viva a pintura. Ela renasce, ela volta, e ela volta cada vez com alguma faceta diferente. A pintura já está há muito tempo, com grandes transformações. A gente já sabe que a pintura hoje é compreendida num campo ampliado. Quer dizer, ela está completamente misturada a tudo. Quer dizer, a tecnologia, aos ambientes, a ligação com as várias áreas de atuação da própria arte. Vão virar, porque os trangos pretos são para baixo. É. Isso. Ele tem uma estrutura de paisagem, né? Porque aquilo ali é o pé, né? Depois tem esses bichinhos e se estende, né? Para... Verticalmente. Então o futuro da pintura pode estar ligado à matéria como nas suas várias possibilidades de entendimento de matéria. Eu acho que ele vai a tudo. É uma ampliação do campo. E que é muito interessante. Nós retornamos a alguma coisa. O meu retorno é a pintura. Eu não tenho certeza, mas provavelmente é o Klaus Kinski. Eu encontrei a foto lá entre os arquivos do Milton, mas a foto não tem créditos. Então não identifica como do Klaus Kinski. Mas na internet eu encontrei fotos do Klaus Kinski muito parecidas com essa aqui. A pintura se dilacera as fronteiras. Ela está, assim, se expandindo a todos os meios. Inclusive a tecnologia. Hoje em dia a gente está muito dispersado em várias outras linhas de trabalho. E acho que a internet meio que esvaziou um pouco o tempo das pessoas também para ficar no tempo real pintando. E a aura, especificamente como era na história da arte até então, até ela ser bem específica, isso teve transformações, sim. Muito grandes. É uma democratização mesmo da arte. E dos gêneros. Esse vai ficar aqui embaixo. A beleza é uma coisa muito ampla. No sentido da expressão, né? No sentido de ser sensível e de te acrescentar alguma coisa, né? Ou te extasiar, ou sei lá o quê, né? Te tirar do som. Acho que ele é por aqui. Bonito isso. A pintura é muito bonita. Esse lado é um branco levemente rosado. E aqui um branco mais acinzentado. Eu gosto muito disso. Ah, é muito bom. É muito bonito isso. Uma coisa meio matriciana, né? Sim, sim. Essa coisa de... Isso é muito bom, né? Eu gosto muito. A pintura, para mim, é o meu espelho. É onde eu me meço. Onde eu me percebo. A gente podia trazer a Marilene, né? Porque aí a gente vai compondo essa parede. Mas eu tinha pensado em trazer a Mara para cá. A Mara também. A Mara, acho que... Mas podia... O Alfredo, o Alfredo aqui, né? Não, mas tem lugar para tudo. Sim, ainda tem tempo para a gente ir pensando, amadurecendo isso. Uma imagem vale mais do que mil palavras. O texto nunca consegue reproduzir a mesma coisa. Mas ainda existe a tela. Ainda é uma tela. Não é? Então, eu vejo uma ampliação muito grande do entendimento do que é pintura. Mas isso é muito interessante. É isso que é arte. Eu acho que ela traz exatamente as suas transformações. Essas coisas todas, assim, bem simples. Mas que falam de uma tradição de pintura. Mas não são exatamente o objeto pintório. Eu poderia pegar uma aquarela. Isso é bem próximo a uma aquarela. Eu podia pegar um papelzinho, fazer uma manchinha, umas manchinhas, fazer um aguado para céu. Isso se faz tanto. Não é por uma questão estilística ou de determinação de cores ou de gestos na pintura que o resultado final vai, enfim, se definir. Esse vai aonde? Lá em cima. Lá em cima. Esse é a esquerda da escada? Hum? Esse aqui. É, isso, tá. A obra deve ser vista no modo como ela foi feita. E sempre que eu ponho isso aqui no chão, eu acho que ele fica melhor no chão. Fica lindo, não é? Porque ele foi feito no horizontal, eu digo, olha que o Matisse tinha razão. Vamos tentar fazer aqui embaixo uma coisa com mais energia. E lá em cima uma coisa um pouquinho mais calma, um pouquinho mais reflexiva. Que passasse uma coisa assim, boa assim, para elas, boa no sentido de poder levar a imaginação para outros lugares, de poder, assim, ter um certo deleite. O operário das artes. O operário das artes. Moro em Porto Alegre desde 81, no período de 63 a 81, vive em Rio Parto, onde comecei a ter contato com artes plásticas. Daí vim morar em Porto Alegre e fui fazendo o meu trabalho de arte e me envolvendo com arte, acho que desde uns 13, 14 anos de idade. Fiz algumas coisas de gravura, fiz coisas de escultura, muito desenho, mas eu acho que o meu trabalho só funciona em pintura. Eu não consigo achar argumento para trabalhar em outra coisa a não ser trabalhar com pintura. Nunca me senti um desenho, se senti sempre uma pessoa discutindo o espaço, o que é e o que não é pintura. Onde tiver tinta, tiver superfície, é pintura. Certo? Acho que sempre é. Depende de como é que se pensa ela. Acho que o trabalho de pintura hoje é muito mais para mim olhar, 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 e olhar tudo e começar assim. Se é legal, se não gosta, se não interessa, como é que recorta, como é que refaz. Faz o quê? 20 anos que eu não pinto mais. Muito raramente mexo em alguma coisa de pincel e faço. E cada vez faço mais exposições de pintura. Me valendo de restos das pinturas dos outros ou das pinturas dos outros reapresentadas de outra forma. Mas sempre com pintura. O meu ateliê e ateliê de outras pessoas, tá? O meu ateliê, todas as paredes, mesas, piso, tudo é tela. O tempo, não sei, o tempo se define pelo próprio artista, pelo próprio espaço, pelas próprias coisas, de material que vai se acumulando. Então tem paredes aqui que estão há dois, três anos. Essa questão do autor é tão recente na história da arte. Será que ela é tão preocupante e a autora... O que interessa aí? O objeto funciona ou o objeto não funciona? Quanta coisa a gente olha e vai lá e acha tão interessante, tão fundamental, e não tem autor. Eu não fiz isso. Mas só porque eu não fiz isso deixa de ser pintura? Não. E na história da arte contemporânea tem 500 mil exercícios desses. Se eu posto isso aqui colocado assim, não tem uma referência de paisagem bem clássica, não é nada. É só um pano, mas tem toda a história da paisagem, da horizontalidade da paisagem, da mancha, do céu, do espaço, da divisão de espaços. Simplesmente prestar atenção nisso. Só. Mas quando está aí, a mesma imagem, a mesma questão, por que as pessoas se incomodam tanto? Porque elas não fizeram? Porque não houve uma intenção? Não houve um ato de fazer? Essa viagem na Alemanha em 90 é muito fundamental para esse uso de material. E lá eu não podia sujar o piso do ateliê. E aí eu resolvi forrar, eu tinha um papel bacana, fazer assim. E eu forrei todo o ateliê com isso. Quando eu voltei, eu continuei forrando o ateliê com piso porque eu comecei a querer usar aquelas coisas. Numa época eu chamei de pinturas não realizadas, tá? Todas essas pinturas que eram piso. Aquela pintura que está lá, ela é metade de um quarto de um ateliê que eu tinha. Um dia eu cheguei lá, tinha uma aluna usando muito o ateliê. Estava daquele jeito. Eram dois panos. Duas telas que faziam o piso inteiro. Fiquei olhando, olhando e disse, ah, me ajuda a levantar essa viagem que está pronto. E imediatamente levantei, tirei dali, enrolei. Depois de um tempo, botei num chassis. E a hora que ela está num chassis, ela é uma pintura. O espaço expositivo é fundamental para a obra acontecer como obra. Ou seja, senão ainda continua sendo muito o lixo de um ateliê. Eu gosto também da situação dos chassis, da coisa bem clássica da pintura. Dar uma solenidade ao objeto é quase que uma joia na sua caixa. O pessoal atrela meu trabalho muitas vezes a questões conceituais. Eu nunca mexi, não é muito a minha praia a questão conceitual. O artista plástico é um sujeito muito ausente. O cara se for olhar um ator de teatro, tem que ter a cara dele lá. O músico ter a cara dele lá. O artista plástico não precisa aparecer nunca. O processo de pintura, pra mim, acho que começa na medida que ele começa a selecionar o espaço e cortar a tela. O bom é fazer, certo? Não adianta ficar pensando assim, ah, eu podia ter pintado, eu podia ter feito, eu podia ter guardado. Eu acho que tudo faz parte de um tempo ou de um espaço. Esse guardar, esse manter-se, esse retransformar em uma outra coisa, eu acho que é parte do tempo. Há tempo, há tempo, os valores se modificam muito rápido. De repente o rei não é mais venerado, mas o artista passa a ser. Ou seja, como os valores mudam? Por que a gente pode mudar? Por que as pessoas se incomodam tanto de mudar os valores? Isso é da vida. E a vida é um espelho desta coisa. A arte é um espelho desta vida, dessa coisa toda. Se a gente fica assim, ah, mas isso aqui eu não posso mais tocar. E aí, eu fui muito tarde de mexer com o computador. Nunca pensei em mexer com a imagem. Mas se alguém pegar e mexer, não tem problema. Inclusive o quadro que está na fundação. Quando eu mostrei a primeira vez, ele foi mostrado em uma posição. O Mário prefere mostrar em outra. Isso ok? E de repente o olhar dele reescreve aquela obra em um outro contexto. E quando é o problema, ele diz assim, não, por favor, virem o trabalho. Não muda nada. Eu entrei em engenharia química, junto com artes plásticas. Daí eu optei por artes plásticas. Talvez seja quase a mesma coisa, eu acho. Porque trabalha com abstração e porque trabalha no laboratório. Gosta de coisas, tá entendendo? Eu adoro, por exemplo, a gravura sempre me encantava, porque eu adorava fazer experiências. Eu, se eu não tiver uma coisa que eu desconheço, se eu tiver que trabalhar com a mesma técnica todos os dias, e realizar a mesma imagem todos os dias, eu, muito obrigado, eu vou ser o que, entendeu? Se eu não puder correr risco, eu adoro correr risco na TV. Eu ponho muita tinta fora. Eu ponho muita coisa fora. Eu gasto muito em material, porque eu gosto dessa coisa de destruir, de refazer, acho que faz parte, assim. Então isso tá muito associado também a quem trabalha com pesquisa, com pesquisa de verdade, né? Quem é pesquisador de verdade, de laboratório. Por exemplo, um trabalho que eu fiz, que é um pigmento clássico das gravuras do Rembrandt, que é o... O que é isso? Sou apaixonada por aquilo. O que é isso? É a minha origem de gravadora, né? Entendeu? Quer dizer, de quem bebia, olhava aquelas gravuras fantásticas do Rembrandt, enfim, todos os clássicos. Eu comprei aquele pigmento em Amsterdã, trouxe pra cá e... Quando eu comecei a trabalhar com a água, eu fui experimentar pra fazer um trabalho com ele. Quando eu botei aquilo, deu um barro, assim, embarrou isso aqui, tudo ficou um barro. Aí, bicho, mas que coisa? Tem uma composição estranha nesse pigmento. O elemento óleo ficava na superfície. O barro ia lá pra baixo. E eu achei muito encantadora essa ideia de que algo resiste na superfície, entendeu? Eu queria trazer aquilo, né? Registrar aquilo. O que que eu fiz? Eu montei uma espécie de bacia enorme, em que eu mergulhava, mergulhava só na superfície, tiras. Esse aqui é feito assim. Aliás, a primeira experiência foi isso. Quando eu vi aquilo, eu peguei uma coisa assim e taquei ele na superfície, entendeu? E ela imprimiu isso aqui. Ela imprimiu exatamente isso aqui. E eu fiquei encantada com o resultado. E tu pensa que aquilo ali, ó, acaso, é e não é. Porque tu controla a água, entendeu? Tu diz, aqui eu não quero tão escuro, eu quero mais. Então, tu mexe na água com delicadeza e vai ali e imprime aquilo que tá. Então, eu gastei todos esses dois quilos desse pigmento. Mas se eu não tivesse corrido esse risco, eu não teria jamais entendido esse processo. E não teria jamais feito esse trabalho que eu gosto muito, entendeu? Por quê? Porque eu estaria fechada numa ideia de buscar uma coisa e não ter conseguido. Então, eu ao invés de fazer aquele fracasso, eu aprendi uma outra coisa que me deu uma enorme satisfação. E a tua preocupação com quem olha a tua obra? Bem honesta, não me interesso. Só por a mim. Só pra mim, não no sentido de ficar em casa. Não, não é isso. Só com a minha realização. Não, pra mim a realização. É eu que tenho que gostar ou desgostar. Já cansei de destruir obras que muita gente dizia, pelo amor de Deus, eu não fazia isso. E eu vou lá e destruo. Eu destruí muita coisa minha. Eu sou uma artista um pouco atípica nesse sentido. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que sempre naveguei muito bem, mas eu não faço muito aquela... Nunca fiz. Esse percurso que se tem que fazer em carreira, entendeu? Pra fazer carreira. A gente sofre muito porque a gente não tem uma área cultural aqui, entende? Então, o que que acontece? Se tu não tem uma área cultural, as pessoas se colocam como aquele que tá sempre querendo ser escolhido. Então, um artista que sempre quer ser escolhido é péssimo, porque o artista tem que ter um olhar, ele entendeu? Ele tem que ter uma atitude, tem algo pra dizer. Eu gosto de expor, mas às vezes a gente tem que enfrentar tanta dificuldade pra expor, entende? É difícil expor, né? A última exposição que eu fiz foi em 99, em Buenos Aires. Eu nunca tinha trabalhado fora da minha área, nunca. É a primeira vez na minha vida. E por isso hoje eu tenho muita clareza disso, assim. Porque o trabalho com arte, eu digo sempre trabalho, porque eu sempre encarei isso como uma profissão, entendeu? Pra mim, a minha vida, a parte maior do meu apartamento é o meu ateliê, não é a minha casa. Então, o papel da pintura, eu não diria da pintura, mas da arte na minha vida, ela é difícil eu me ver sem ela, entende? Me ver sem ela como produção, porque é onde eu sou mais feliz trabalhando. Eu pinto, eu desenho, eu faço joia, porque eu não sei fazer outra coisa na vida, quer dizer, é o que eu escolhi, é a maneira que eu tenho de me situar no mundo, né? E provavelmente eu me daria um tiro se eu fosse parar de fazer isso, né? Então, mesmo vendendo, não vendendo, eu tô fazendo igual, né? Então, assim, eu acho que é uma necessidade vital de... é uma relação inexistencial mesmo, né? Quer dizer, eu passo a minha tarde aqui nesse espaço. À noite eu vou pra minha casa, eu tenho uma mesa onde eu desenho e uma outra mesa onde eu pinto também. Eu comecei, aos 16 anos, desenhando uns desenhos fantásticos, porque era na época, eram uns anos 70, e as pessoas faziam um desenho que lembrava uma linguagem mais surrealista, assim. Posteriormente, trabalhei com fotografia e, ao mesmo tempo, trabalhei com super 8. Comecei a ir muito ao teatro, tomei o gosto para o teatro, para conviver com aquelas pessoas, e daí a gente passou 4 anos. Comecei a dirigir, dirigir, além do cinema, eu dirigir teatro. Eu tinha um grupo de teatro chamado Sentido do Corpo. E nesse período, então, eu comecei a fazer performances, eu larguei o meu grupo de teatro e comecei a trabalhar com o meu corpo sozinho, assim. Mas com uma linguagem que era uma mescla de teatro com artes plásticas, assim. Eram rituais de iniciação e de introduzir a tua mente, o teu corpo, as forças da natureza, assim. Então, eu trabalhava com barro, com tintas, com sementes, e fazia pequenos rituais que lembravam um ritual atávico, um ritual, assim. O meu interesse é entrar num patamar bem primitivo, assim. A pintura entra bem depois, a pintura entra no início dos anos 90. Eu tinha feito um curso em Lisboa de pintura, com uma pintura italiana, chamada Laura Cezana. Também eu gostava muito da pintura da Vera da Silva, uma pintura portuguesa, e o trabalho dela tinha uma geometria muito interessante, assim. Se tu pegar minhas primeiras pinturas, tu vê que tem uma forte influência dela, principalmente o tratamento do espaço, o tipo de geometria. Depois, claro, daí eu fui encontrando o meu caminho, assim. É tudo a mesma coisa, só muda o esporte. E até as etapas, quer dizer, os desenhos, que demoram décadas, até fechar. Uma pintura também, com várias sobreposições. Um trabalho de joleiria também, né? Como eu não monto esquema prévio, eu começo, começo, e daí, durante o processo, porque eu vou selecionando que tipo de forma vai me interessar. Então, a partir daí, eu vou caminhando, né? Então, as coisas são... os suportes são diferentes, mas as relações... O processo é similar, assim. Muitos fragmentos de espaço lembram joias, lembram pedras, lembram matizes de colorações, de cristais. É o meu inconsciente que vai ditando e eu vou seguindo. Minha avó tinha uma joleiria aqui no centro durante 50 anos, chamada Ótica Suíça, que ficava no Otávio Rocha. Então, eu passei a minha infância mexendo, mexendo com ouro, com prata, com pedras, assim. Posteriormente, eu visitei uma exposição de um joalheiro em Lisboa. O nome dele era... Lalique. E eu fiquei tão impressionado com aquilo. E daí fiz um curso aqui. E fui montar uma oficina. E até hoje. Eu acho que se você está em uma floresta, ou se você está em um prédio com uma linda arquitetura, ou se você está amando alguém e sendo amado, isso aí é beleza. Beleza é uma coisa muito ampla. Mas... Mas a beleza é fundamental, né? A beleza... A beleza que eu falo não, não do direitinho, né? Não, 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 não. Fala beleza no sentido... No sentido da expressão, né? No sentido de ser sensível e de te acrescentar alguma coisa, né? Ou te extasiar, ou sei lá o quê. Te tirar do... Do... Do som. Aqui em cima, então, é a minha torre onde eu pinto. E desenho. Atualmente eu estou desenhando muito. Então... É... Eu gostaria, por exemplo, que o meu trabalho não passasse uma coisa só de rigidez e de precisão, assim. Eu acho que isso faz parte, mas eu gostaria, assim, que passasse uma coisa, assim, boa, assim, pra elas. Boas no sentido de poder levar a imaginação pra outros lugares, de poder... Assim, ter um certo deleite, assim, ter um... Uma paz, um descanso, ou uma reflexão. Essas coisas que eu pus aqui, elas são bem transparentes, tá vendo? Na hora que secar, ela vai ficar mais clara ainda, é isso que eu quero. Bom, e de vez em quando dá errado também, né? Pintura, na verdade, tem uma coisa boa, né? Que pintura, ela suporta isso, essa série de camadas. Por isso, até muitas vezes é difícil você dizer quando tá pronto, né? Porque você sempre pode um pouco mais dentro dela, né? Ah, eu fico olhando muito tempo. E conforme eu não tenho vontade de pôr nada nela, que eu sinto que não falta alguma coisa, Então, eu vou tendo certeza que ela tá pronta. Eu adoro essa coisa de ter uns instrumentos. Olha aqui como é bacana isso. E aí você prepara a tinta, põe aqui, e aqui tem essa rodinha aqui, né? Nessas que tá na coleção da Vera Chaves, né? Eu usei isso daqui pra fazer as linhas. Todo mundo pergunta se é hidrocor, se é... Não, é isso aqui, né? E é sem régua, óbvio. É assim, né? Com a mão. Quando eu faço, assim, essa trama, eu boto a tela branca e começo a preparar a trama, pra mim aquilo pulsa e tem uma energia, assim, de... Aí eu digo assim, ah, tá pronto pra eu começar, sabe? Você tem uma coisa muito gostosa pra começar a entrar ali no trabalho. É um trabalho, ele é engraçado, ele vai amadurecendo. Seus primeiros são de um jeito, aí os últimos, seus de uma série, são diferentes, assim, né? Você mesma já percebeu claramente tudo que tem ali, o que você quer daquilo. Por exemplo, isso daqui, ó. Isso daqui, por enquanto, não é nada, tá? Eu tô experimentando um monte de coisas nesse papel. Eu não sei se daqui vai sair alguma coisa depois. Então, tem os experimentos, assim, que eu fico experimentando coisas que eu não sei. Mas aí chega uma hora que eu decido. Eu digo assim, não, eu tô com muita vontade, por exemplo, de trabalhar com essas coisas, que eu coloco esses pontinhos. E que eu tô preocupada com essa coisa da energia e dessas linhas todas. Que pra mim eu faço ligações desde com transformadores, com as linhas mesmo, os pontos, as máquinas dentro dos computadores, as placas. Eu vou indo, assim, de uma coisa pra outra, assim, que eu vou pensando coisas bem diversas, assim. Aí vem a coisa da água e eu vou fazendo várias analogias durante o fazer, né? Que eu acho que o meu trabalho, ele é cerebral, assim. Eu não sou guiada muito por, assim, grandes impulsos ou impulsos emocionais, assim. É muito mesmo pensado, assim. E não que seja preso por isso, tá? Assim, na verdade, eu penso várias coisas. Eu danço no meio, eu adoro dançar, eu boto rádio, eu danço. E mesmo assim, eu vou experimentando com uma certa liberdade tudo isso, assim, né? Eu acho que tem esses desejos, assim, de um mundo um pouco, uma utopia. Eu acho que tem esse desejo. A eleição da pintura é pela afinidade com esse específico da linguagem pictórica que, pra mim, sempre representou muito. Essa linguagem pré-verbal, essa linguagem que me aproxima de uma realidade de totalidade. O meu ato de pintar, digamos, ele é, assim, bastante comprometido com o fato de eu ter lecionado durante tanto tempo. Por muito tempo eu lecionei, fiz crítica de arte e, de repente, eu saio da frente dos... No caso da cena e vou fazer pintura. Ela tem muito de espontâneo, mas muito também de crítico, de conceitual. Essa disposição de falar sobre a pintura. De fazer quase que uma metalinguagem sobre essa pintura. Minha vontade é orientar a visão, assim, no sentido, vejam como é que as formas acontecem. Essas formas estão sendo gestadas. Elas vêm daqui, elas vão pra ali. Então eu uso desses elementos representativos, até da pintura ocidental, etc., como as convenções dessa pintura ocidental, pra falar dessa linguagem. O olho vai girando daqui, dali e se apercebendo se falta alguma coisa em algum dos espaços, digamos, desse campo icônico, né? Que é observado com muito cuidado, com muita, assim, análise, com muita proximidade, né? Então, aos poucos, eu vou me dando conta, olha, falta alguma coisa aqui, falta alguma coisa ali, volto, venho. E chega num ponto, a coisa parece que satisfaz. Coisa muito natural, muito despojada, mas que, de repente, tu tem essa consciência. Esse insight estético que te diz, pronto. O Iberê Camargo, na verdade, foi o meu grande mestre. Nós convivemos, nós tivemos contatos, assim, pessoais. Eu fiz o curso com ele. E com ele também me parece, assim, que eu dilatei a minha visão, a minha concepção de pintura, até um limite máximo, assim, que é dessa concepção do ser artista que o Iberê passava. Eu tenho muito da tradição italiana, por exemplo, como italiana que eu sou, etc., que vem lá de Giotto, que vem lá dos primitivos italianos. Isso é uma coisa que me pega, assim, com muita sensibilidade, né? Então, aí eu passo por Morandi, eu passo por Volpe, e tem toda uma genealogia que eu realmente aprecio e que parece que tem que ficar consignada nessa minha trajetória, né? Mas, claro que isso desaparece no fazer artístico, mas eu tenho muito gravado dentro de mim. Desde que eu era aluna, que ela vem sendo dada, a pintura morreu, a pintura morreu, viva a pintura, a pintura morreu, viva a pintura, ela renasce, ela volta, e ela volta cada vez com alguma faceta diferente. E eu acho que faz parte, dentro disso que eu faço, quando eu me referi, assim, à retomada das formas, à genealogia das formas, assim, à geração dessas formas. Então, eu acho que esse é o meu jeito de falar na perenidade da pintura, de uma forma não ingênua, de uma forma crítica e de uma maneira de contribuir para essa, digamos, essa reflexão sobre a exaustão da pintura ou a renovação da pintura. O meu trabalho está dentro da dualidade artes visuais e literatura. E, basicamente, é sobre Ulisses Homérico e Ulisses Joiciano. Ulisses somos nós. Todos somos Ulisses. Todos nós retornamos a alguma coisa. O meu retorno é a pintura. Esta parte, ó, eu estou, eu vou analisando se isto vai ser. Aqui, se for isto, deverá ter uma outra lá. Eu comecei a pintar quando eu tinha, eu acho, quatro anos ou cinco anos. Minha mãe diz assim, nunca esqueci, quando tu estiver triste, tu pega um papel desses aqui e vai desenhando. Eu era uma guriazita, né? O meu pai tinha uma padaria e eu pegava os papéis, né? Daquela época de rolar pão, né? E eu desenhava ali. Eu não sabia o que era arte. Aquilo era uma coisa que eu fazia, fazia parte da minha vida. Eu vou tirar essa parte. Pode contar com vocês. Pensando neste outro, neste verde, aqui. Aqui, ó. E na revista Cruzeiro apareceu reportagens sobre o Iberê Camargo. E eu vi aquilo. Quando eu vi aquelas, toda aquela potência daquelas tintas, tudo aquilo, eu digo, mas que coisa mais impressionante isto. Isto é arte. E que bom! E eu pensei assim, ah, que bom! Eu posso fazer outra coisa que não seja cópia fiel da realidade. Os mojos vestígios do tempo. Junto ao texto que eu falo, chama-se Relicário de Cera e Melancolia. Porque falar de Ulisses também é falar da melancolia. Então, sempre que se falar de Ulisses, vem nostalgia. E a nostalgia que nós não temos é a vontade, é a dor da vontade de querer regressar. A quem? Tu que sabe. A tu que sabe. Cada um. Nós sabemos. Eu volto sempre à pintura. Eu digo o seguinte, eu sou expressionista e barroca. Então, barroco tem tudo. Tem essa colagem, tem movimentação, não pode ficar... Está aqui, ó. Tem muito movimento, muito sentimento, porque também sou expressionista. Aqui também não vai, aqui não. E ela vai, realmente, eu acho que ela vai ficar aqui. É quase certo que ela vai ficar aqui. Como é que estava? Assim. A vida é feita de colagens. E o meu trabalho, que é a minha vida, é feito de colagens, que eu mesma busco e faço. Eu não consigo pensar isso aí, se eu não pintasse, porque isso faz parte da minha vida, sabe? E eu vivo isso constantemente. Eu não sou uma pintora de fim de semana. Não dá? Eu estou sempre ligada aos meus temas, que são os meus autores. Vou citar uma frase do Eliott, que diz assim, ó. Que a grande arte, ela quer primeiro comunicar, mesmo antes de ser entendida. Porque ainda eu acho que eu vou cortar isso aqui e depois colocar um lá do outro. Isso é uma forma de comunicação que eu faço com o mundo. É a melhor forma de comunicação que eu tenho. O público vai depois. Eu não posso fazer esperando o senhor que ele vai entender. Não. Isso é a minha auto-expressão. Eu quero que o meu trabalho seja, que ele comunique alguma coisa e que ele signifique, mesmo sem saber toda essa história sobre ele. Então, aqui, tem mais uma coisa aqui. Derrida fala que nunca vai se alcançar uma interpretação definitiva, né? E graças a Deus, eu acho que sim. Esse, acho que está pronto, quase. Pouca coisa. Agora eu vou abandonar. Às vezes eu abandono. Abandono, eu passo por aqui e não olho. E ele, porque eu sei que, de repente, então ele, subitamente, ele começa a me olhar e a me exigir respostas. E eu tenho que dar. Senão, tudo se perde. Mas nós convivemos muito bem. Essa dialética toda é a minha vida. É isso aí. A Heloísa era uma artista realmente de múltiplas possibilidades. Ela desenhava, ela pintava, ela fazia objetos, esculturas. Ela fez, desenvolveu filmes. Ela escrevia magnificamente. Era uma pessoa realmente apaixonada. Não tinha o sentido de carreira. Ela nunca se preocupou com esse aspecto. Os anos 80, no trabalho da Heloísa, foram divididos à metade. Porque ela, no início dos anos 80, ela ainda estava experimentando. Então, ela fez, participou do filme, ela fez a âmbula. depois, ela iniciou os pastéis. E ela fez um grande, um grande desenvolvimento de pastéis que foram os primórdios da sua pintura, que eram verdadeiras pinturas. Eles explodiam limites, contornos, iam para fora, deixavam as molduras vazias. Depois, ela iniciou os lobos, que, na verdade, tinham todo um clima de ficção ligadas a uma ideia de solidão. Então, esses lobos são muito coloridos. muito fortes, em que ela já testava a questão do suporte. Eles são recortados, eles são entrecortados, como se fossem dípticos ou trípticos. De uma hora para outra, a Heloísa começa a se interessar por ir à Argentina. E ela vai para Buenos Aires e lá ela fica até 1992. E na Argentina é que os anos 80, da Heloísa, da pintura mesmo, vão explodir. Inclusive, com a adição de elementos naturais, de troncos, de galhos, depois de elementos de metal, e essa pintura vai se tornar muito híbrida sobre a tela. Então, existe todo um questionamento dos limites da pintura. O entendimento da pintura dela era muito, muito forte. Muito visceral. Esta obra que tem na exposição é importante dentro da carreira do trabalho, da visão do trabalho dela. Porque ele traz na pintura todo um vínculo autobiográfico que apareceu de outras maneiras nas pinturas anteriores. Ela tinha lupus e ela sabia, ela sentia a fragilidade do corpo. Ela pintava devagar, especialmente durante essa obra, esse período de 1999 a 2000, 2001. Na época, um pouquinho antes, ela perdeu o pai e o irmão e perdeu também uma grande amiga. E isso aparece através dos lobos que eram, no início do trabalho, eles vão aparecer mortos, debilitados, assim, deitados. E ela vinculava aos lobos, no final, aí projetava a questão da finitude, da morte, da questão existencial muito forte. Em 1991, eu fui para Chicago fazer um mestrado de artes plásticas e escolhi pintura como carro-chefe do desenvolvimento da minha pesquisa porque eu já estava trabalhando com pintura no Instituto de Artes. Então, foram dois anos de trabalho muito intenso de ateliê e o meu traço se soltou bastante. Esse aqui é dos anos 80, que eu comecei a trabalhar com um trabalho mais pontilhado, assim, esse aqui. O que eu acho importante como referência do meu trabalho? Então, ele é praticamente plano e o que eu desenvolvi nele foi as linhas mestras, assim, de construção desse retângulo, né, que é a tela com tinta-óleo. E ele é bem baseado, assim, naquele impressionismo, no pontilhismo, né, bem caprichadinho, assim, porque eu me encantei muito com pintura depois de uma viagem que eu fiz e vi os mestres, os impressionistas, então eu comecei a pintar com vontade depois, né, a partir dos anos 80. O Guadalupe, não que eu tenha, assim, uma fé católica em santa e reze todo dia catolicamente, não é isso. Quando eu fui para Chicago, eu vi que a referência da feminina, né, feminista muito forte era a imagem de santa, da virgem, da mulher. Aquela moldura que ela tem em volta de tecido branco pintado, costurado e cortado, ela tem uns cortes, né, ela era solta, era tipo um volume, mas com a ideia de fazer um tecido, que fosse ser visto como um tecido mesmo, né, não como uma tela engessada. Aqui tem um, tem uma, um bastidor, não é, e eu acho que a pintura, e eu recomendo, assim, até que as pessoas se preocupem, porque agora está somando tão forte de grafite, né, se preocupem, assim com a durabilidade do trabalho. Eu botei esse bastidor aqui porque eu acho muito importante. O meu trabalho praticamente se baseia, se baseou na pintura com bastidor. Na minha geração, a gente trabalhava muito, com muita curiosidade pelas técnicas, então eu entrei na fotografia, eu trabalhava com dança, né, eu gostava de costurar, então sempre se teve uma mixagem de técnicas no meu trabalho. Mas eu acho que ele parte, assim, principalmente por ser professora, por lecionar nas artes plásticas, ele parte muito da pintura mais tradicional, ou ele se fixou por um certo tempo nessa pintura tradicional, como também uma base de ensino, não é, dentro dessa área clássica ou mais acadêmica, que é o ponto de referência que dali eu me situava e dali eu saía e voltava, né, como uma reflexão. E o processo para ti de pintura? Isso é todo um trabalho de achar, isso aqui na hora, assim, isso serve, isso está, e está em volta, está na mão, desenho bastante, primeiro, não é, fotografia também, fotografar, observação de luz, tudo isso vai concorrendo para a formação de um trabalho material ou imaterialmente, né, mas vai se agrupando lá no fundo da memória, no inconsciente. às vezes o próprio material vai falando, né, ou até a umidade da tinta, como é que ela está secando, como é que demora, como é que não demora, como é, sabe, essas coisas concorrem para a formação de uma imagem pictórica, enfim, né. A maioria desses artistas tem toda essa vivência dos anos 80, 70, 80 e 90, e eu acho que foi uma época muito forte na pintura em Porto Alegre também, porque hoje em dia a gente tem, está muito dispersado em várias outras linhas de trabalho, e eu acho que a internet meio que esvaziou um pouco o tempo das pessoas também para ficar num tempo real pintando, então a comunicação rápida é muito mais forte do que esse tempo de reflexão com materiais assim, analógicos. Quando eu estou trabalhando eu estou muito, muito preocupada em resolver questões que, como eu falei, os materiais me colocam, me propõem, às vezes eu fico doida e digo, vou parar um pouco, né, porque não estou conseguindo resolver, então eu acho que é um conflito assim, é bem pessoal, mesmo, às vezes até inconsciente, até que eu chegue e diga, isso aqui está pronto, né, pode ser uma coisa que depois eu olho e está horrível, daqui um mês, assim, nossa, isso aqui não é legal, aí eu deixo de lado, trabalho outras coisas, então sempre passa por um filtro de aprovação, assim, muitas vezes até provoca um bom trabalho, né, porque é uma maneira também de se auto-superar, de colocar em foco coisas que, para que você está ali aquela hora, para que você está, enfim, está estudando, sabe, colocar em foco e pegar um fio da meada mesmo e até o fim, uma coisa que é muito característica na obra do Newton é unidade, desde os primeiros desenhos, enquanto ele estudava a arquitetura, no próprio KVHR, depois as mudanças que ele fez, as experimentações do papel até chegar na pintura nos anos 80, sempre uma linha mestra, diz ele, em 88, onde existe um corpo, não existe outro, isso é o que mais fazia ele buscar cada vez mais em cada obra essa união de elementos entre o fundo, a figura e o fundo, por vezes se confundindo e trazendo ilusões de ótica, em que ele buscava afirmar ou não essa lei. O Milton tinha um domínio muito forte, muito intenso do desenho, uma capacidade, não é, de lidar com as ferramentas do desenho, com a linguagem do desenho e eu vejo que mesmo na pintura, claro, tem a questão da cor, da força, não é, dos jogos cromáticos, da exploração, assim, do espaço pictórico, mas existe uma presença muito grande da imagem, no sentido amplo do termo, não é, e tudo o que a imagem conecta com a cultura contemporânea, com esse universo, não é, do cinema, da fotografia, da publicidade, todos esses ícones da contemporaneidade. À medida que vai chegando perto dos anos 80 e começa a incorporar outras cores, o vermelho, eram áreas de cor com ilhas abertas em que o desenho, aparece o desenho de grafite. É importante se alentar que a fotografia é a base dessas figuras, ou produz fotografias ou busca diretamente da fonte, que é a mesma fonte pop, que é os impressos, ele pega recortes de jornal com baixa qualidade mesmo e produz obras incríveis a partir desses elementos. Ele coleciona esses recortes e usa em uma obra, usa em outra obra. Pelo que eu vi dessa obra que aparece, o Laurel, tem, são dois recortes que ele junta, o recorte do Laurel apareceu em outra obra. Sempre tem algum mistério ou um pouco de humor também no jogo que ele faz com as imagens. E me parece que esse jogo está presente nessa pintura, nessa obra que temos na exposição. Ela tem qualquer coisa de sombrio, naquele jogo de tons escuros, de branco e preto, ele fazia muito esse tipo de articulação. E essa obra é muito representativa desse tipo de trabalho. Como ele teve que encontrar um caminho na pintura por causa dessa tendência dos anos 80, faz essas chapadas de cor na pintura, com uma pintura normal no bastidor, mas deixa essas ilhas abertas para o grafite e vai com o grafite para a lona. Durante o KVHR, todos os integrantes do KVHR exploravam a figura humana. e de uma forma erótica também, mas não muito diferente do que as pessoas viam nas revistas, imagens de esporte, jogadores de futebol, com as coxas de jogadores de futebol, ele pegava aquilo ali, recortava, não tinha nenhum sentido erótico e ele, com essa transposição do jornal, de uma notícia para a obra, ela começou a ter outras conotações. no caso do Curtis, é uma pintura que mantém uma conversa, um diálogo forte com o desenho, não se restringe àquelas fronteiras estruturadas, rígidas, entre linguagens, categorias, conversa com a cultura popular, com o pop, com a fotografia, com o cinema. O meu trabalho todo começa com o desenho, a minha carreira toda foi desenvolvida a partir do desenho. O risco do lápis, eu queria que fizesse essa ideia de cor, de mancha, tanto que havia pessoas que definem isso aqui como uma pintura a lápis, porque a linguagem é pictórica e não gráfica. Nessa época, que eu era jovem, bem mais jovem, mais revoltado talvez, havia uma ideia um pouco de incomodar as pessoas. Nós estamos falando de 25, 26 anos atrás, o mundo era muito diferente, não existia nem propaganda de homem de cueca. Eu tive galerias no Rio de Janeiro e São Paulo que disseram, na minha galeria, homem não entra. Eu me lembro que às vezes eu estava com desenhos pela metade e eu não gostava que as pessoas vissem, porque às vezes as pessoas diziam, ah, mas está maravilhoso, está pronto, eu dizia, não, não está. Mas aí eu já ficava na dúvida. Eu digo, mas será que devo parar agora? Porque se vai um pouquinho adiante, às vezes não tem mais volta, principalmente num desenho. Um desenho não pode apagar, porque senão rasura o papel, enfim. A pintura ainda permite uma coisa de fazer, fazer outra camada, mas essas pessoas pinturas especificamente dos santinhos também não permite muito isso. Porque ela é muito assim, ela tem uma imagem que tem que virar aquilo. Ela não dá margem a, digamos, uma criação no meio do caminho. Ela é uma execução de uma ideia pré-definida. Eu fiz três pinturas assim, que eram irmãs próximas, assim, são três imagens de santos com um texto ao lado, todas do mesmo tamanho. O São Cristóvão, que está na exposição, tinha um... São Miguel Arcanjo e um Anjo da Guarda. Essas imagens surgem da minha vontade de deslocar, digamos, uma imagem extremamente conhecida, alterando a escala dela e o suporte. Então, na verdade, eu tentei reproduzir da forma mais fiel possível a imagem do santinho. No início, os trabalhos eram apenas essa tela, a tela da imagem. Num segundo momento, alguns meses depois, eu decidi complementar as telas com a segunda tela, onde eu entrei, então, com a descrição da imagem. Essas referências à cultura popular foram muito fortes num período muito grande. Isso aqui é quase que, assim, o final desse período. É um trabalho que eu gosto muito agora e que hoje eu não teria mais olho para fazer isso. Eu acho que tem coisas que a gente consegue fazer em determinados momentos, depois, falta mão, falta abraço. Para pintar uma tela dessas, eu levava uns quatro meses. Eu me permiti fazer essas pinturas no momento que eu virei professor da universidade. Então, isso é que eu devo à universidade. A possibilidade de fazer uma coisa que eu digo bom. Não faz mal que eu leve meses, porque também é isso. Eu quero fazer isso. Faz alguns anos já que eu parei de pintar, então, eu estou mais me dedicando às imagens digitais. Eu tinha uso da fotografia desde muito tempo, desde 80 e poucos, porque os meus desenhos eram feitos a partir de fotos. Mas, ela não aparecia. ela era um meio. E a partir do final dos 90, início dos 2000, é que ela entra com a imagem em si. Não preciso mais reproduzi-la, passar para o papel, mas, ou para o papel, enfim, não preciso fazer uma parte artesanal. Ela passa a ser, ela fica, já está pronta. Uma outra série de fotografias anteriores, onde eu fotografava a tela da televisão, que quando era ampliado, aparecia todos, aqueles pontinhos que tem na imagem da televisão. e aí, isso era muito parecido com essa textura que tem nas pinturas. Não era uma coisa intencional, mas, realmente, era uma coisa que eu achei muito interessante, o resultado. A coleção toda tem 10 anos, não tem nem isso. Eu vi aquelas obras que eu entendia como de artistas importantes, completamente desvalorizadas, porque, na verdade, esses artistas, do início do século até os anos 50, os gaúchos, eles não valem nada no mercado. Eles valem muito menos que o trabalho de um aluno atual. E eu comecei a achar isso muito errado, muito injusto, e aí foi uma ideia, e muito mal cuidados as coisas. Foi uma ideia de cuidar disso. Eu já desenhava desde criança, sempre gostei, passava meu tempo desenhando, o tempo que eu tinha livre, brincava um pouco e depois voltava para o desenho. Eu entrei na faculdade, foi assim, quando eu me senti chegando em casa, me senti em casa, no Instituto de Artes, isso é aqui que eu deveria estar. Você tem a noção de que você está no lugar certo, na hora certa, e fazendo o que você deveria fazer. Eu não consigo me perceber sem ser pintor. E isso é uma coisa que gerou muitos conflitos. E esse trabalho, eu acho que tem muito a ver com esse conflito. porque eu me formei em 93 e já em 93 se ouvia de todo mundo dentro da faculdade que a pintura morreu. A pintura morreu, a pintura morreu, então você está ali crescendo, fazendo a pintura e pensando, tá, mas para onde eu vou se a pintura já morreu, o que eu sou? E eu passei muitos anos dizendo que eu não era artista plástico, eu dizia que eu era pintor, porque eu queria pintar. O meu trabalho sempre teve essa referência de imagens icônicas e geralmente da história da arte. E esse período do Renascimento é um período que eu gosto muito. Porque para mim, as minhas Mona Lisa que mudam de padrão e de cor toda hora, eu posso comparar as Marilyn Small Hall do Wall Hall. basicamente a referência é o Wall Hall. Está muito mais perto da pop art do que do Renascimento. Fazendo os projetos, eu tenho uma imagem que eu persigo e eu tento perseguir essa imagem da forma mais fidedigna que eu posso, porque o meu ato de criação nesse momento desse trabalho, ele 50% é ali no computador. É quando eu estou fazendo a imagem, quando eu estou juntando as imagens. Então, depois dessa imagem definida, eu tenho uma fotografia do futuro quadro, digamos assim. E aí eu parto para a execução disso, que é uma coisa muito próxima do artífice mesmo, de executar algo que foi planejado. hoje o artista ele tem a liberdade, depois de toda a história que a pintura já passou, de escolher pintar o que quiser pintar. Então, eu escolho pintar imagens que eu produzo no computador e ponto, o que é importante para mim é pintá-las. próprios renascentistas, eles faziam projetos exaustivos até concluir uma pintura. Tinha essa questão quase que fotográfica e isso é meio irônico, porque são figuras renascentistas e eu estou usando da tecnologia disponível hoje. E com essa questão de que a pintura estava assim muito embaixo e tal, e eu queria continuar pintando, e eu queria o rótulo de artista plástico, eu pensei em fazer pinturas camufladas. Pinturas, mas não pela questão da moda, mas porque pinturas camufladas seria uma questão meio irônica de dizer, a pintura está na guerra, a pintura está na guerra, vai para a guerra. É óbvio que eu prefiro um elogio do que uma crítica, mas uma crítica não me abala tanto. O que me abala é mais a crítica ao ato e não em si ao que eu produzi. Então, você está pintando e isso não tem mais sentido. Isso me abala, porque como não tem sentido? Para mim faz todo sentido. Agora, se não gostou da obra que eu fiz, isso para mim é diferente, porque se um não gostou, o outro vai gostar. E se eu gostei, ela existe, porque se eu não gosto, eu dou um jeito de destruir o trabalho. Então, passou pela minha aprovação, está no mundo. Eu acho que a pintura para mim é o meu espelho, onde eu me meço, onde eu me percebo, porque é uma outra linguagem. você consegue, eu olhando para uma pintura minha, eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha essência, que é indizível, você não consegue expressar isso por palavras. eu achava que a arte era uma grande besteira, eu achava que a arte era coisa de gente desocupada, enfim, que eu não via nenhum atrativo de qualquer espécie em artes visuais. Não imaginava que artes visuais propunham aqueles tipos de manifestações que eu comecei a descobrir dentro da faculdade. É muito fácil eu cair em algo ingênuo em pintura. Então, dentro da faculdade, eu comecei a fazer o meu trabalho de fato em fotografia. E aí que eu comecei, em 2003, a trabalhar com pinturas fotorrealistas. Como eu não tinha esse background em pintura, eu tive que correr atrás. Então, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa em pintura, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa com pintura fotorrealista, pintura nesse sentido, porque, por mais que seja uma coisa que realmente demanda, uma certa técnica que demanda, é muito diferente do que a gente for pensar uma pintura de algo que a gente está vendo no mundo real, digamos assim. Eu tenho alguns dos filmes que eu coleciono de cebos, enfim, de fita cassete. O que também contribui com um aspecto bastante, digamos assim, nostálgico que o meu trabalho tem. Essas tiras são as fotos, são as sessões de foto que eu faço sem intervalos, todas as fotos que eu tirei estão aí. Isso aqui é uma espécie de caderno de rascunho. e essa numeração é o que dá o título para o trabalho também. Todas as pinturas têm o título de imersão noturna, que é um título que me acompanha desde quando eu comecei a trabalhar em 2002, quando eu estava concluindo a minha graduação. Essa pintura aqui vai ter o título de imersão noturna 175, mais o número de horas que eu não sei ainda que ela vai demorar para acontecer. porque assim, esse aqui é um... todo o processo é diferente do outro. Eu não misturo as cores nesse outro tipo de trabalho. Não é só uma camada de magenta, depois eu entro de novo. Primeiro é essa mais leve. E é isso, é um processo extremamente tedioso. Essa pintura que vai estar lá exposta na fundação, ela é um esforço no sentido de tentar trabalhar com tamanho menor. E é importante para mim esse tipo de material digamos assim frio. Por exemplo, aquele outro trabalho ali que eu estou desenvolvendo agora. O suporte também é frio, que é uma espécie de um plástico. É preciso que a superfície seja a mais lisa possível, porque se tivesse uma textura de um tecido aqui, mesmo que fosse uma textura muito sutil, ela ia dialogar com essa textura que já existe aqui. O slide vai se degradando, porque é tanto tempo, são tantas horas, são tantas centenas de horas o slide dentro do projetor. A imagem que eu tenho projetada aqui ela vai se esvaiçendo, ela vai sumindo. Fiz elas com um único slide e conforme ele foi derretendo eu continuei pintando. Então, por isso é que a pintura é muito desbotada. Aí tem mais uma mudança que não depende de mim, do quanto que o trabalho é determinado pelos meios e não é determinado pela minha própria vontade. Ou seja, não é por uma questão estilística ou de determinação de cores ou de gestos na pintura que o resultado final vai se definir. Eu sempre trabalho com acrílica mas a tinta é muito diluída. Fazer por camadas que é uma característica da acrílica isso tudo eu fui descobrindo nesses anos em que eu trabalhei com essas pinturas fato realistas tentando tatear tentando achar o caminho para conseguir chegar nisso aqui. E quando eu concluo essa metodologia de trabalho digamos assim esse método essas camadas nessa ordem que eu defini o trabalho ele está se não está pronto ele está muito próximo ele está pronto não se trata tanto de um dom ou de um virtuosismo ou de uma técnica apurada tem muito mais relação com uma disposição com uma certa dose de determinação e paciência do que propriamente uma técnica então eu acho que é realista sim mas acho que é um realismo entende que já é transmidiado transmidiado se é que essa palavra existe por várias etapas são muitas transposições e cada uma delas acarreta a interferência de uma forma ou de outra a imagem pintada e antes mesmo de ser pintada aqui nessa etapa de fotografia ela é muito distinta daquilo que foi captado lá pelo diretor pelo cineasta enfim e essa busca falha por um realismo ela é algo que o trabalho apresenta eu acho que o termo de criatividade ele é ele é relativizado aqui nesse meu trabalho eu acho que a questão da criatividade está muito mais relacionada com uma proposta um projeto uma proposição não importa mais o gesto fabuloso do artista não importa mais a mão e a pincelada preciosa importa muito mais um sistema um protocolo outra o artista mais como um inventor do que propriamente aquela figura que tem aquele dom divino e que vai exercitar um virtuosismo de uma determinada técnica eu acho que a criatividade é muito mais nesse sentido no sentido mais de ideia do que de feitura do que de feitura 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 Obrigado.